Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. E antes de eu colocar aqui o vídeo que realmente interessa a vocês, já peço, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, peço para você se inscrever no canal, ajude-nos a bater a marca dos 48 mil inscritos, conto muito com a sua ajuda e deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal Almeida Flá. E o Jorge Jesus, galera? O Jorge Jesus que voltou das férias, mas sempre encontra um tempinho aí para estar tomando um gorózinho aí, exatamente, no seu condomínio ali, num momento de lazer. Ele sentou para tomar um goró e quem estava do lado dele, o Benja, é o apresentador lá da Fox Esporte Rádio e de outros programas também que ele apresenta na Fox. Pois é, vou deixar esse vídeo para vocês, confere aí. Rio de Janeiro, né? A gente vem aí pegar um sol, pegar uma piscininha, olha quem está aqui, não vou, não mostro. Olha quem está aqui. O homem que mexeu com futebol brasileiro. Mas não tem entrevista, não. Estou com o Jorge Jesus, bom de papo, gente boa. Estamos aqui no nosso condomínio a descansar, a desfrutar da qualidade. Desse condomínio e da nossa amizade com mais amigos. E agora vou partir para o jogo. O Flamengo joga hoje às seis horas. Então vou abandonar o nosso amigo para voltar novamente a conversar sobre o futebol, que é aqui o começo. Eu vou te falar, estava na tua terra agora o que eu comi de pastel de Belém, tomi de vinho do Porto. Como é bom, hein? Também fizeram o que dizer coisas boas. O próximo eu vou na casa dele, você não paga nada. Se Deus quiser, se Deus quiser. Rio de Janeiro, né? A gente vem aí pegar um sol, pegar uma piscininha. Olha quem está aqui, não vou, não mostro. Olha quem está aqui. O homem que mexeu com o futebol brasileiro. Mas não tem entrevista, não. Estou com o Jorge Jesus, bom de papo, gente boa. Estamos aqui no nosso condomínio a descansar, a desfrutar da qualidade. Desse condomínio e da nossa amizade com mais amigos. E agora vou partir para o jogo, que o Flamengo joga hoje às seis horas. Então vou abandonar o nosso amigo para voltar novamente a conversar sobre o futebol, que é aqui o começo. Eu vou te falar, estava na tua terra agora o que eu comi de pastel de Belém, tomi de vinho do Porto. Como é bom, hein? Também te deram a conhecer coisas boas. A próxima eu vou na casa dele, você não paga nada. É, se Deus quiser, se Deus quiser. O nosso mister não é de ferro, rapaziada. Ele tem que sempre encontrar um tempinho ali para dar uma aliviada, dar uma descansada, tomar um goró, tomar uma cervejinha, não sei o que ele gosta de tomar, né? Ouviu ele em português, um vinhozinho do Porto. E ali ele encontrou com o Benja e colocaram o papo em dia. Com certeza vai ter mais resenha dos dois ali. Com certeza o Benja vai colocar ali, não sei, no Instagram dele, nas mídias sociais dele. E eu vou estar trazendo aqui para vocês. Mas é legal ver o Jorge Jesus, o nosso mister, descontraído, relaxando. Porque a temporada de 2020 do Mengão promete, né? Promete porque o Flamengo está com uma super seleção. Está com um timaço, montou. Está montando um time maravilhoso. Já chegou vários jogadores. Jogadores de peso, jogadores de nomes. Jogadores que sabem jogar futebol. O Pedro foi o último agora que foi apresentado pelo Flamengo. Antes já foi apresentado o Gustavo Henrique, Pedro Rocha, quem mais? O Michael já foi apresentado também no Mengão. Enfim, Tiago Maia. Tiago Maia é um puta de um reforço também que chegou ao Flamengo. Então, o Flamengo só tem a crescer mais ainda para essa temporada de 2020. Com a permanência do Gabigol, com a permanência do Bruno Henrique. Infelizmente, teve essa saída do nosso zagueirão, o xerife Pablo Mari. Que o Arsenal comprou ele do Flamengo. Foi por empréstimos ainda. Algumas mídias falam que foi empréstimo. Outras dizem que não foi. Mas enfim. Mas a notícia é que o Pablo Mari não joga mais pelo Flamengo. Mas o Flamengo já está em busca aí de um outro zagueiro. Na verdade, já está muito próximo de anunciar, de fechar a contratação junto ao Atlético Paranaense do zagueiro Léo Pereira. Exatamente. No vídeo anterior eu falo sobre isso. Se você quiser conferir, é só procurar aí no canal que tem detalhes aí do Flamengo tentando contratar o zagueiro Léo Pereira do Atlético Paranaense. Mas a gente já tinha um substituto para o Pablo Mari, que era o Gustavo Henrique, exatamente. Mas aí fica com vocês. Eu não sei qual é a opinião de vocês aí embaixo. Mas deixa aí, o que vocês acham? Quem será o substituto do Pablo Mari? O Gustavo Henrique, que já está no Mengão? Ou uma possível chegada aí, vinda do Léo Pereira? Será que o Léo Pereira supre essa necessidade da zaga, da saída do Pablo Mari? Deixa aí embaixo a opinião de vocês. Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço para você se inscrever no canal, beleza? Beleza? Ajude-nos a bater a marca dos 48 mil inscritos e deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso. Saudações.